Aqui do Carapotó foi-se embora de novo, é muita churra O riacho é brabo E o serviço mal feito Fizeram essa semana Só perdendo tempo, a prefeitura, óleo E funcionário Pra lá e pra cá, não foi uma bem feita Já tá em tempo aí, como é que tá aqui a situação Levou os cana Aqui liga trapear o espato